Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê. É um trabalho super fácil de fazer, bem simples, todos vão conseguir fazer. Eu coloquei de enfeite aqui em cima, né, essas florzinhas, tá? E também essas pérolas, mas vocês podem colocar o enfeite que vocês desejarem. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa linha, a tex dela é 295 e eu vou utilizar também uma agulha número 2 milímetros. Esse tamanho vai servir de 0 a 3 meses, mas vocês podem aumentar a peça se vocês desejarem. Se vocês já estão gostando do vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal e ativem também o sininho da notificação pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Vamos lá então para o nosso passo a passo? Para sabermos a quantidade de pontos iniciais que nós vamos fazer para cada tamanho de peça, nós precisamos medir o comprimento do pezinho do bebê, ou seja, do calcanhar até os dedos, e fazer esse tamanho vezes 2. Então, fazemos essa quantidade em centímetros de pontos iniciais. Sempre fazendo o número ímpar de pontos iniciais para o nosso trabalho. Então, se o pezinho da criança tem 10 centímetros, nós vamos fazer 20 centímetros, que é o dobro em pontos aqui iniciais. Então, para fazer esse tamanho, eu vou trabalhar fazendo 47 correntes. Ao finalizar todas as 47 correntes, nós ficamos com aproximadamente 18 centímetros de correntes. Então, agora, nós vamos começar a trabalhar fazendo uma laçada, e vamos colocar a agulha na segunda corrente, trabalhando aqui meio ponto alto. Laçamos a agulha, na próxima corrente, fazemos meio ponto alto novamente. E assim, vamos seguir fazendo até o final da carreira. Ao finalizarmos aqui a primeira carreira, nós ficamos com 46 pontos. Agora, vamos laçar a agulha e fazer uma corrente de subida. Vamos virar o trabalho, laçar a agulha. No próximo ponto, vamos trabalhar meio ponto alto. Quem quiser fazer duas correntes de subida aqui iniciais, também pode, tá? Esse aqui já serve como o primeiro ponto dessa carreira. Laçamos a agulha, no próximo ponto, trabalhamos meio ponto alto. E assim, nós vamos trabalhar por toda essa carreira. Chegando aqui no final, nós vamos finalizar o último ponto, né? em cima dessa corrente que nós temos aqui, tá? Bem aqui no final. Vamos ficar sempre com 46 pontos, que é a mesma quantidade que nós temos aqui na primeira carreira. Depois de finalizar esta carreira, fazemos uma corrente de subida novamente, e vamos fazer mais duas carreiras iguais a essas duas que nós já temos aqui. Sempre trabalhando o mesmo ponto, e ficando com a mesma quantidade de pontos em cada carreira. Eu vou fazer todas elas, e já volto com vocês. Depois de fazer as quatro carreiras em meio ponto alto, nós ficamos aqui com aproximadamente dois centímetros e meio de altura nessa primeira parte. Agora, nós vamos fazer duas correntes de subida, laçar a agulha e virar o trabalho. Vamos pular um ponto de base. No próximo, nós vamos trabalhar aqui ponto alto. Essas duas correntes já servem como o primeiro ponto alto dessa carreira. Laçamos a agulha, voltamos nesse ponto que nós pulamos, e vamos trazer uma laçada. Laçamos novamente, vamos no mesmo lugar, e vamos fazer mais uma laçada. Laçamos a agulha e tiramos todos os pontos de uma vez só. Laçamos a agulha, pulamos um ponto, no próximo, fazemos ponto alto. Laçamos, e dentro desse espaço que nós pulamos, vamos fazer duas laçadas. Laçamos, e vamos tirar todos de uma vez só. Pulamos um ponto no próximo ponto alto. Voltamos nesse ponto que pulamos, e fazemos duas laçadas no mesmo lugar. E agora, tiramos todos de uma vez só. Dessa forma, né, com essa sequência de pontos, nós vamos fazer até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, o último ponto, nós vamos trabalhar em cima dessa corrente de subida que nós fizemos, né? E aqui, nós vamos trabalhar ponto alto, pra finalizarmos a carreira, exatamente como nós começamos. Agora, vamos laçar a agulha e fazer uma corrente. Viramos o trabalho. No próximo ponto, nós vamos colocar a agulha, e vamos trabalhar aqui fazendo ponto baixo. No próximo espaço, ponto baixo novamente. E assim, vamos seguir fazendo por toda a carreira. Vamos ficar com a mesma quantidade de pontos dessas carreiras iniciais aqui, tá? Então, sempre vamos ficar com 46 pontos. Eu vou fazer até o final da carreira, e já volto com vocês. O último ponto dessa carreira, nós vamos trabalhar em cima dessa segunda corrente de base, fazendo ponto baixo. Ficamos com o nosso trabalho dessa forma aqui. A partir de agora, vai ser repetição. Então, vamos trabalhar duas correntes, laçar a agulha e virar o trabalho. Agora, vamos repetir exatamente o que nós fizemos nessa carreira aqui. Pulamos um ponto, no próximo, trabalhamos ponto alto. Laçamos a agulha, voltamos no ponto que nós pulamos, e vamos fazer duas laçadas. Laçamos a agulha, pulamos um ponto, no próximo ponto alto. Voltamos nesse ponto que nós pulamos, e vamos fazer aqui duas laçadas no mesmo lugar. ficando dessa forma o nosso ponto. Então, aqui nós estamos repetindo esta carreira. Em cima dela, depois, nós vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos. E depois, repetimos mais uma vez essas duas carreiras. Vamos ficar aqui com um total de três carreiras, tá? Com essas laçadas, e três carreiras de pontos baixos. Eu vou fazer todas elas, e já trago pra mostrar como ficou. Finalizei todas as carreiras, ficando com esse desenho, o nosso trabalho. Três carreiras com laçadas, e três carreiras de pontos baixos. Nós ficamos aqui com um total de aproximadamente seis centímetros de altura, contando com essas quatro carreiras iniciais. Agora, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. Essa corrente já serve como o primeiro ponto baixo dessa carreira. Nessa próxima carreira que vamos fazer, nós precisamos fazer algumas diminuições. Aqui no início da nossa carreira, nós vamos ficar com treze pontos. Depois de fazer os treze pontos iniciais, nós vamos fazer agora dez diminuições aqui no meio do nosso sapatinho. Então, no próximo ponto, colocamos a agulha e trazemos uma laçada. Vamos no próximo e trazemos mais uma laçada. Laçamos a agulha e tiramos os três fios de uma vez só. Aqui, nós já temos uma diminuição. Vamos no próximo e fazemos a mesma coisa. Segunda diminuição. Terceira diminuição. Vamos fazer dessa forma dez diminuições. Chegando aqui no final, nós ficamos com treze pontos também. os quais nós vamos trabalhar ponto baixo em cima de cada um deles, exatamente como nós fizemos no início da carreira. Agora, nós vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e vamos fazer uma carreira com pontos baixos sem nenhuma diminuição nesta carreira. Então, dessa forma, vamos seguir fazendo até o final da carreira e eu já volto. Agora, nessa próxima carreira, fazemos uma corrente, viramos o trabalho e aqui, novamente, nós vamos fazer mais algumas diminuições. No início da carreira, vamos ficar com doze pontos. Então, já temos o primeiro, o segundo, vamos fazer os doze pontos aqui. Depois de fazer todos os pontos iniciais, aqui no meio, nós vamos trabalhar seis diminuições, exatamente como fizemos anteriormente. Então, já temos uma diminuição. Aqui, a segunda diminuição. Vamos fazer seis diminuições aqui no meio. No final do nosso trabalho, vamos ficar com doze pontos, os quais nós vamos trabalhar ponto baixo em cima de cada um deles. Quando finalizarmos esta carreira, nós vamos trabalhar aqui mais cinco carreiras de pontos baixos, exatamente como fizemos nessa carreira de base, tá? Fizemos aqui ponto sobre ponto. Então, essas próximas cinco carreiras serão dessa forma, ponto baixo em cada ponto que nós temos de base, sem fazer mais nenhuma diminuição em nenhuma das outras carreiras. Eu vou fazer todas elas e já trago pra mostrar pra vocês. Chegando aqui no final, né, fizemos todas essas carreiras, ficamos com uma altura total de nove centímetros no nosso trabalho. Isso vai depender do tamanho da lã ou fio que vocês estiverem trabalhando, também da agulha, né, que vocês estiverem utilizando, tá? Então, o nosso trabalho ficou dessa forma aqui, com esses detalhes, né, todo trançado aqui no nosso sapatinho. Agora, eu cortei o fio, coloquei essa agulha de costura, vou passar por dentro desse último ponto. Vamos virar a peça para o lado avesso e vamos começar a nossa costura. Podem fazer a costura como ficar melhor pra vocês, tá? Então, aqui nós vamos pegar de dois em dois pontos, né, sendo um ponto de cada lado. E vamos costurando até chegar aqui, onde nós vamos deixar duas carreiras aqui sem costurar, tá? E eu volto com vocês pra nós fazermos juntos essa parte. Chegando aqui no final da carreira, nessas duas últimas carreiras, nós vamos passar a agulha para o outro lado e vamos fazer aqui um nó. Agora, depois de fazer o nó, nós continuamos trabalhando aqui a costura da mesma forma. Até mais ou menos um centímetro do outro lado também. Agora, aqui nessa parte, eu vou fazer o último ponto. Deixamos mais ou menos um centímetro de cada lado e agora eu vou puxar esse fio pra nós deixarmos arredondado esse canto, né, do nosso sapatinho, tá? Então, aqui ficou arredondado. Passamos a agulha e vamos fazer agora um nó. Agora, vamos continuar fazendo aqui a costura da mesma forma e vamos deixar livre mais ou menos dois a três centímetros nessa parte aqui. E aí, eu volto com vocês pra fazermos juntos. Chegando aqui, vamos também fazer um nó. E vamos passar a agulha por entre os pontos fazendo um zigue-zague até chegar do outro lado. Chegando aqui, vamos puxar o fio, deixando arredondado essa parte também. E depois, podemos fazer aqui um nó. Esconder esse fio entre os pontos e depois cortá-lo. Depois de terminar a costura, eu virei para o lado direito a peça. Costurei esse enfeite aqui na frente. Vocês podem costurar qualquer tipo de enfeite que vocês desejarem. A solinha do nosso sapatinho fica dessa forma aqui, tá? Se adapta super bem ao pézinho da criança. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.